Opa, no vídeo de hoje a gente vai usar uma outra ferramenta aqui, a gente vai escrever testes de outro jeito, tá? A gente vai usar um outro conceito, que é o conceito de BDD, Behavior Driven Development, que é desenvolvimento guiado por comportamento, que é diferente do desenvolvimento guiado por testes. Qual que é a ideia? A ideia é que você possa descrever o comportamento da sua... O pessoal começou a escrever testes, né? E eu mostrei, você escreve testes, você tem que pensar muito no negócio. E depois quando você para para ler os testes de um projeto de um outro programador, muitas vezes ler os testes te ajuda a entender o projeto melhor do que ler o próprio código, sabe? O que esse código faz? Lá nos testes está descrito, cara, o que tem que fazer cada parte do código, o que tem que retornar, como cada função tem que se comportar, é bastante útil, sabe? Mas o que acontece? Não é uma linguagem, a linguagem dos testes, é uma linguagem de programação, não é uma linguagem que você consiga compartilhar com alguém menos técnico. Então eles tiveram a seguinte ideia, e se a gente escrevesse os nossos testes numa linguagem que é mais próxima da linguagem natural? E a gente pudesse compartilhar isso com o pessoal de negócio, com o cliente, falando, olha, é assim que a aplicação tem que se comportar. E aí quando eles concordarem com isso, ok, está certo, é isso mesmo, bom, isso aí é o nosso teste que a gente vai usar. Bom, não dá para ser linguagem natural, simplesmente escreve o que você quiser aí, a inteligência artificial ainda não chegou nesse ponto. Mas dá para ser uma linguagem que o programador vai escrever, não é o cliente que vai escrever, mas o cliente vai entender. Então, por isso que criaram o conceito de BDD e as ferramentas para isso. Eu vou usar uma ferramenta chamada Behave, para instalar pip install behave. Eu já instalei aqui, não vai precisar e tal, mas é isso aí. E aí o Behave espera que o seu projeto tenha, deixa eu abrir aqui o site. Ele espera que o seu projeto tenha dois diretórios dentro dele, tá? Um diretório chamado Features e um diretório chamado Steps. Dentro de Features, eu vou escrever um arquivo com essa sintaxe aqui, tá vendo? Então, eu vou escrever um arquivo chamado Validus.feature e vou editar, deixa eu ver onde é que está bom de pegar. Aliás, chama Validus Features, mas é uma ideia ruim, eu vou escrever os testes todos aqui, nesse mesmo arquivo. Que a Feature é uma só. Feature. Bom, as palavras-chave iniciais são em inglês, tá? Tem como mexer nisso, mas cara, eu não vou mexer nisso hoje. Você pode escrever em português e só a primeira palavra em inglês, mas eu acho que não faz muito sentido, fica meio estranho e tal. Então, eu vou escrever em inglês, tá? Feature e-mail validation. Muito bom. Bom, você pode escrever um cenário aqui, eles têm cenários e tal. Mas como a gente está mostrando um exemplo um tanto mais avançado, eu vou usar um cenário outline. Desse jeito, olha só. Cenário outline. Que vai se chamar Validate E-mails. Assim. Ok. E aqui é, dado que, given, I have an e-mail. E-mail, aqui vai o e-mail. When I validate it, then I should get status. Ok? E aqui a gente vai colocar Examples Valid E-mails, que é uma tabela, que vai ter e-mail, dá um espaço aqui, e status. Desse jeito. Muito bom. Deixa eu pegar os e-mails válidos aqui. Deixa eu pegar os e-mails válidos aqui. E o status tem que ser True, True, True e True. Desse jeito. E agora eu vou criar aqui um outro set de exemplos. chamado Invalid E-mails. Chamado Invalid E-mails. E aí vamos pegar os inválidos lá. Muito bom. Vamos alinhar esse troço. Isso aqui é chato de fazer. Na verdade, se eu alinhar para um mínimo aqui, depois eu consigo, pelo menos, fazer de uma vez aqui. Olha só. Assim. Desse jeito. Desse jeito, olha aí. Então, eu tenho um cenário. O cenário é validar e-mails. E esse cenário é executado com esses três passos. Dado que eu tenho um e-mail. E eu vou pôr o e-mail de exemplo aqui. Quando eu valido ele, eu devo obter um determinado status. Muito bom. Eu vou executar agora Behave. E você vai ver o que acontece. Olha só. Tem um problema que eu tenho uma pasta aqui. Deixa eu botar isso dentro de uma pasta qualquer. Senão, ele vai ficar procurando, varrendo as minhas pastas todas lá. Aí. Olha lá. Ele está me reclamando agora de que eu tenho uma série de passos não implementados. Olha aí. Que legal. Ele já me deu aqui, inclusive, olha só. O exemplo de código, está vendo? Então, vamos pegar esse exemplo de código. E vamos jogar dentro de steps. Como é que chama a minha feature mesmo? Válidos. Mas esse nome está errado, né, cara? Validar.feature. Desse jeito. E aí, em steps, eu vou pegar um validar py. Acho que não funciona assim. Aí, acho que agora foi. Então, vamos para as steps. Vou editar o validar py. From behave. Import asterisco. E aí, vamos lá. Given, I have an email. Email. Aqui, acho que é assim. Sintaxe. Contexto e-mail. Eu faço que contexto.email é igual a email. When I validate it. Eu faço que context.result é igual a validador. Contexto.email. Contexto.email. Desse jeito. Muito bom. Falta eu poder importar o validador aqui dentro, né? Then I should get result. Result. E aí, aqui, a gente vai dar um assert. Contexto.result igual a strd. Não, str é o lado de cá. Igual a result. Eu vou me assegurar de que o resultado veio mesmo. Se não, eu vou mandar uma mensagem. Com o e-mail e o resultado. Vou tentar executar agora. Olha lá. E agora ele deu erro em todas. Reclamando do validador. Porque o validador não está lá. Deixa eu ver como eu faço. Um. E agora ele deu erro. Hum. Nossa, pode isso, cara? Não sabia. Será? Não sabia. Não sabia. Acho que o nome é validador. Olha. Nossa, isso é antigo. Existe desde o Python 2.5 e eu descobri agora, ao vivo aqui, gravando vídeo, que dá para importar sim. Show. Muito bom. Olha aí. Que legal. Então, a minha feature passou, todos os meus testes passaram e ele me dá esse script escrito aqui, olha só. Descrevendo o que meus testes deveriam fazer, está vendo? Muito bom. Agora, eu vou usar isso aqui para criar uma nova feature para o meu validador. O problema é o seguinte. Eu quero que quando eu tentar validar um e-mail vazio, não retorne false. Então, o e-mail pode não ser obrigatório lá no formulário e tal. E eu quero testar ser obrigatório com outra função. Então, eu quero que isso aqui retorne true. Ok? Bom. Como é que eu faço isso? Eu vou editar o meu arquivo de features. Olha lá. E aqui eu poderia fazer assim, olha. Desse jeito e tal. Mas, cara, isso aqui não vai ficar claro. Para mim, isso aqui deveria ser um outro cenário. Então, eu vou criar um cenário aqui. Assim, olha só. Cenário. Empty e-mail. Given I have an empty e-mail. When I validate it, then I should get through. Então, nota que a linha 6 e a 7 aqui. When I validate it, then I should get through. Isso aqui está falando de steps que já existem. Já tem um step, when I validate it. E já tem um step, then I should get e qualquer coisa aqui. Que vai para o status lá. Agora, esse primeiro passo aqui, o passo given I have an empty e-mail, esse passo não existe. Então, eu vou precisar implementar um step para esse passo. Então, eu vou executar aqui. Você vai ver, olha só. Rodei o behave. E ele está me dizendo aqui, ó. Faltou esse aqui, cara. Está vendo? Esse aqui, você não implementou. Me deu até o código aqui para eu copiar aqui. Beleza. Então, eu vou editar lá o meu arquivo de steps. E vou colocar aqui, olha só. Dado que eu tenho um e-mail vazio, eu vou fazer context.email igual a vazio. Assim. Então, eu implementei o step que foi descrito lá. Então, primeiro eu escrevo a regra de negócio. A regra de negócio é, dado que eu tenho um e-mail vazio. Aí, isso vai falhar aqui e vai dizer, você não implementou esse step. Ou seja, ele está dizendo, o que significa em Python ter um e-mail vazio? E aí, eu transcrevi aqui em Python. Significa que lá no contexto, você vai guardar uma variável e-mail com valor de vazio, ao invés de passar um valor qualquer para ela lá, que era o valor que tinha passado antes. Então, vamos lá. Vou rodar o behave. Olha aí, que legal. E aí, agora, olha só. Zero features passaram, uma feature falhou. Doze cenários passaram e um falhou. O que houve aqui? Vamos rolar. Olha lá. O cenário é, empty e-mail. Dado que eu tenho um e-mail vazio, quando eu validar, eu tenho que obter true. E falhou a acerção, porque vazio deveria retornar true. Então, agora, o meu teste está falhando e eu posso escrever código. Ok? E a ideia aqui é a seguinte. If not e-mail return true. Vou rodar os testes. Vou rodar os testes. E lá, tudo passou agora. Olha lá. Uma feature passou, 13 cenários passaram, 39 passos passaram. Está funcionando. Legal? Então, esse é um jeito de fazer a mesma coisa, que dá um pouco mais de trabalho no começo. Você escreve um pouco mais de código, mas ele te gera automaticamente um arquivo de documentação. Uma linguagem que está bem descrito o que é que se espera do seu software. E como essa documentação está atrelada aos testes, então, isso que mata aquele problema de, cara, quem é que vai atualizar a documentação? Eu vou gerar uma documentação que vai ficar obsoleta e tal. Essa aqui não vai ficar obsoleta, porque ela é código. Ela foi escrita para isso. Então, o programador vai mantê-la atualizada. Então, é um jeito bem interessante de trabalhar. Do mesmo jeito que TDD, BDD também não é uma religião. Então, você não pode usar isso aqui sempre, em todos os cenários. Isso é útil. Não, não é assim. Não é sempre 100% dos casos e tal. Mas, olha para o seu negócio. Como é a sua rotina? Quanto cliente se envolve nesse tipo de validação? Quanto texto documentado é um problema para você? Talvez isso aqui seja exatamente o que você está precisando para ter um bom relacionamento com o seu cliente em um projeto de longo prazo. Um projeto em que você mantém o software. Não é uma entrega que você vai fazer em um mês e nunca mais vai ver a cara do cidadão. Beleza? Então, é isso aí. Está feito aí. No vídeo de amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre a integração entre testes unitários e o resto do ecossistema. O que mais você pode fazer. Beleza? Até amanhã. Valeu! Tchau!